Você sabe, você saberia escolher um homem assim, agora que você tá um tempo sentado na roda? Abafa. Não, mas então eu acho... Você vai me perguntar uma coabafa, o que você vai me perguntar? Então, eu vou fazer uma brincadeira com você, você vai adorar. Ah, é? Você vai ter que falar se é sapo ou príncipe. É melhor sapo ou não é melhor príncipe? Não, sapo é um horror, né? Eu não sei, gente. Não, mas você vai ter que dizer se é isso aí ou não. Sapinho, uma brincadeirinha, um sapinho? É, aquela coisa meio... Uma coisa geladinha, um sapinho? De repente é bom, um sapinho. É verdade, tem uns príncipes meio errados, né? É melhor um sapinho do que um príncipe. Às vezes um príncipe gaysinho não vai ser bom. É verdade, é verdade. O sapinho, às vezes... Você não gosta de homem gay? Homem gay é bom. Pra mim, um gaysinho? Ah, não, não, não. Eu gosto de homem, homem mesmo. Monique, agora o homem se cuida. Eu gosto de sapo, entendeu? Não, não, não. Ah, não. Não, calma. Os custadores de saco estão... Ah, não, não, não. Não, não. Eu não entendi nada. Vamos olhar um sapo ou príncipe? Coloca aí. Sapo ou príncipe? É, a história é essa. Olha só, esse aqui, ó. Bom, ele nasceu em Manaus, foi gago até a sua juventude, estudou ciências contábeis e foi bancário. Ele é príncipe ou sapo? Ih, meu Deus do céu. Eu acho que você falou tanta coisa ruim que eu acho que ele ficou bem depois. Eu acho que ele é príncipe. Ó. Malvino Salvador. Que piado, bose. Esse é bom, meu amém. Você ia, né? Vai que não ia. Olha, assim, eu ia se ele fosse diferente. Bom, mas aí você vai ficar procurando diferente, diferente? Não, mas aí eu fico em casa vendo a televisão. Então, esse aqui, ó. Tem 1,77m de altura. Não come frango, pois acredita que seu peito ficará mais peludo. Sofre de transtorno bipolar, ó, é a minha colega. Ai, meu Deus. Fã de três patetas. Ah, eu não gostei desse cara, né? Ele é muito esquisito. Ele é sapo ou ele é... Ele é sapo, ele é muito cheio de problema. Ele é problemável ficar com peito cabeludo. Você gosta de peito cabeludo? Ah, mas é só raspar. O que é isso? Não vai comer não sei o quê, porque ele... Mas eu gosto dele. Ah, Mel Gibson. Você falou que ele era sapo. Ele é príncipe, vai. Ele é príncipe, mas ele é muito problemático. Ele é meio... Também é quem não é. Ele tem que se tratar. Quem não é, Monique? Então, aqui, ó. Ele tem 66 anos de idade. Perdeu a virgindade com menos de 5 anos. Nossa! Qual é o problema desse rapaz? Dizem. É um cantor e compositor brasileiro. E apresentou-se diversas vezes no Corning Hall. O que... O que... Corrou esse criatura? Você acha que ele é sapo ou é príncipe, Monique? Ele é sapo. Agora, a babá dele era tarada. Completamente. Você acha que ele é sapo? Eu acho. Tadinho, será? Você não ia? Eu não ia, não. Não ia? Não ia. Tem certeza? Tem, absoluta. Nelson, né? Mas, não. Não transaram com ele com 5 anos. Não é possível. Eu acho que ele tá com a babá até hoje. Eu acho que achava que ele tinha 5, mas ele já tinha 20. Ele enganou, é legal a babá. Tá bom, vai, ó. Presta atenção. Ele tem 1,83m de altura. E daí? Eu gosto de homem baixinho, que tem mais pegada. Eu não ligo a mínima pra ser alto. 1,83m de altura. Aos 18 anos, serviu no Exército. Seu apelido era Piru Falante. Piru Falante? Segundo a Forbes, sua fortuna é avaliada em 2,6 bilhões. Tô nem aí. De reais. Ele é sapo ou ele é prensito? Ele é sapo rico, mas é sapo. É sapo? Tem certeza? Eu não ligo pra homem que tem dinheiro, não, hein, Lu? Coitado, mas só porque ele tem dinheiro é sapo? Não, mas ele é sapo porque ele... Piru Falante. Piru Falante. Não, Piru Falante. O lá que era o Piru Que Fala. Você não gosta do Piru Que Fala? Ah, fica quieto, Piru. Tá maluco? Ah, ele é muito bonzinho. Silvio Santos. Ele não é sapo, não. Ele não é sapo. Ele é bonzinho. Ele não é sapo. Adoro ele. Se bem que naquela foto ele tá estranho, hein? Nossa, fizeram muito Photoshop. Ele é muito mais bonito do que tá naquela foto. Vamos lá. Então, agora o negócio tá bom. Tem outro bom também aqui, ó. Não é do Marcelo, não, né? Não, Marcelo, ele só é bom pra mim. Se alguém achar que é bom, eu mato. Vamos. Então. Esse aqui é diretor, escritor, ator e produtor. Quase destruiu a carreira por causa das drogas. Pratica yoga e Kung Fu. E se considera um dos melhores atores de sua geração. Ah, ele mesmo se acha melhor? Deve ser leonino. Abafa. Ele é sapo ou ele é príncipe? Ele é príncipe, mas eu acho muito ceboso. Ele é um pouco ceboso mesmo. Aliás, eu nem sei se toma tanto banho assim. Robert Downing Jr. O homem de ferro. Pegável, pegável. Pegava, né? Pegável, pegável. Tchau!